Olá a todos e todas, meu nome é Matheus Staufer, Viviana de Oliveira, e essa é a apresentação referente ao meu projeto de iniciação científica, classificação de textos em publicações oficiais. Eu fui orientado pelo querido professor Vinícius Borges. O meu projeto de iniciação científica foi feito no contexto de um projeto de pesquisa aqui da UNB, do qual eu faço parte, chamado NIDL. E a nossa principal meta é fornecer soluções inteligentes no contexto do Diário Oficial do Distrito Federal. Então, o meu trabalho se dividiu em duas frentes principais. A coleta de dados do DODF e a utilização desses dados em tarefas de classificação. Para a anotação dos dados, nós usamos a ferramenta NIDUTAT, que foi uma adaptação feita pelo grupo de pesquisa de uma ferramenta chamada TeamTAT. A escolha dela foi motivada por ela proporcionar um fácil gerenciamento de um cenário com múltiplos anotadores e também ter um acesso fácil via web. Então, era basicamente o que a gente precisava. Os anotadores vieram do próprio grupo de pesquisa e também como voluntários externos. E o Corpus terá 100 documentos no total. Desses, 41 estão completamente anotados e revisados. É uma tarefa em andamento, uma tarefa bem árdua. Então, nós anotamos os documentos a nível de entidades e a nível de relações. Entidades são essas coisinhas coloridas, né? Aqui é um processo C, isso aqui é uma matrícula, isso aqui é um nome. Esse azul piscina aqui é um mato de sessão inteiro, né? E as relações são... é uma camada de contexto. Essencialmente, ela amarra todas essas entidades juntas, dizendo que elas fazem parte de uma mesma coisa, né? Então, esse processo está ligado com esse nome, com essa matrícula, e a relação dá essa camada para a gente, de contexto. Então, foram oito tipos de atos que nós anotamos. Atos de pessoal do DODF. Nomeação, exoneração, retificação e substituição. Ato tornado sem efeito, sessão, reversão e abono de permanência. Esse aqui é um ato de sessão. E, partindo para os resultados, eu considerei algumas possibilidades para tarefas de classificação. A primeira delas foi classificar atos inteiros. Então, eu quero saber... conceder a aposentadoria até o ponto final, exonerar até o ponto final. Eu quero saber... eu quero que o meu classificador identifique esses atos, esses textos, dentro dessas categorias que nós passamos, né? Nomeação, exoneração, tudo mais. Os baselines que eu escolhi foram o TFDF, usando SVM e regressão logística. E eles performaram muitíssimo bem. O SVM acertou quase tudo. 99% de FMScore. A regressão, 96.2. Também não foi muito bem. E é relativamente fácil de entender, né? Por mais que a gente possa ter alguma variação descrita aqui no meio, os atos vão ter estruturas bastante características. Um ato de exoneração vai ter a palavra-chave exonerar, com certeza. A aposentadoria vai ter a conceder a aposentadoria ou aposentar. Então, isso tornou o trabalho do classificador mais fácil. Partindo para um problema mais interessante, mais difícil, foi usar apenas atos de retificação e tentar identificar as entidades desses atos. Esse ato foi escolhido porque ele tem entidades numéricas e entidades que são muito parecidas. Por exemplo, data da portaria, data do DODF. Ambos são datas, né? Como é que eu vou classificar, escolher uma das duas categorias? Então, essa foi a principal motivação. E a gente pode ver aqui que algumas categorias foram bem, né? 0,93, 1, 99, 96. Algumas foram muito mal, 0,14, 0,67, 46. Então, notadamente, as que foram mal foram as entidades numéricas, justamente. E de data. Data da portaria e data do DODF. Não, mas são datas, né? Como é que a gente vai escolher qual é qual? São dois tipos de possíveis. Para isso, a gente precisa saber do contexto. E esse foi o experimento seguinte. Foi usar esses modelos de linguagem, BERT e LSTM, que tendem a englobar melhor esse contexto local. O BERT performou bem, só que ele é muito caro computacionalmente. O LSTM teve o melhor custo-benefício nesse sentido. Ele é um pouco mais caro que o baseline do SVM com TFDef, mas ele entrega uma performance melhor. Aqui, só para ilustrar os problemas com data, né? Por exemplo, data DODF e data documento. Ele confundia, às vezes, as duas, né? Se tivesse classificado corretamente, esse 532 aqui estaria nessa diagonal principal. Número DODF, por exemplo, ele, às vezes, confundia com número documento, com número DODF edital normativo. São classes que pode ter no ato, mas que são essencialmente números, né? Então, o classificador tinha dificuldade de encontrar. Informação errada e informação corrigida também. Às vezes, era uma situação direta, que mudava apenas uma palavra, apenas um número ou um termo, um acento, uma forma de escrever uma palavra. Então, é um problema de pesquisa bastante interessante de lidar. Então, para concluir, classificação de textos é uma tarefa que pode, sim, ser suicídio para fornecer esse tipo de solução inteligente que nós procuramos no projeto de pesquisa. Ao mesmo tempo que a gente poupa esforço de trabalho humano, esse tipo de tarefa pode fornecer elevada acurácia e confiabilidade. Então, a conclusão final do projeto foi que a inteligência artificial pode ser uma ótima alheada à celeridade dos processos tratados no âmbito de publicações oficiais. É isso, minha gente. Muitíssimo obrigado.